Olá, eu sou Clenir Gonçalves, muito prazer da Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã. Hoje, nós estamos aqui na Barbearia 13 de Maio, porque o ano foi intenso, ano de 2023. Muito trabalho, maravilhoso, e agora chegou o momento de desejar a você, em nome da Barbearia 13 de Maio, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você, pra toda a família, muita luz, muita paz e sucesso pra todos nós. Mas o Flávio tem uma mensagem muito bacana pra você, ele que é o proprietário da Barbearia 13 de Maio, e quer agradecer a você, clientes e amigos, um Feliz Natal e um Ano Novo de Luz. Desde já agradecemos aos clientes e amigos aí, pela parceria, e aos profissionais que estão com a gente aqui, dedicados a atender da melhor forma possível. Desejamos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Boas festas! Olá a todos, estou aqui no programa de Clenir Gonçalves, do Grupo Folha. Eu sou o Bruno Bitancur, diretor do Colégio Bitancur. Estou passando pra desejar um Feliz Natal a todos os avós, a todos os pais, a todas as crianças, a todos os tios, todos os irmãos. E melhor do que eu desejar, é todos vocês receberam o Feliz Natal de todas as nossas crianças, que é o Feliz Natal mais puro possível. Então, gente, vamos todo mundo junto. Feliz Natal! 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 Lucas! Feliz Natal, uai! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal a todos! Feliz Natal! O fim de ano está chegando. E com ele, chegando o Natal, o Ano Novo E eu estou aqui, em Ronaldo Super Rural Para desejar a você, em nome de Ronaldo Boas festas e Feliz Ano Novo Para você, cliente e amigo do Ronaldo Super Rural Olá, sou Tatiana Gomes, da Clínica Veterinária Morindobro E estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos vocês Agora, com uma participação especial na Plena TV No programa de Clínica Gonçalves, no Salto Então é tudo muito próspero Então só energias boas Estou aqui para somar, para desejar um Natal cheio de prosperidade Um Ano Novo cheio de energias boas e muita prosperidade Boas festas para todos vocês Fim de ano chegando E com ele, a chegada do Natal E o prenúncio de um Ano Novo Mafercamadeiras Morada das Madeiras Madepontes Deseja a todos seus clientes e amigos O Natal em festa E um Ano Novo de muita luz Boas festas E um Ano Novo de plenão E um Ano Novo de plenão